Quando eu peço as coisas pra você, você não faz? Eu fiz tudo certinho, rapaz. Tá, tudo certinho, certinho. A única coisa que tu faz certo é me pedir dinheiro pra ir no cinema. A única coisa que tu faz certo, viu? Agora você... Mas tu tá bonito, rapaz. É mesmo? Bonito. Beleza? É pena que tá cheirando a onda. Que isso, rapaz? Eu vi essa propaganda na televisão. Mas vem cá, tu arrumou tudo. A minha mãe podia viajar, eu queria tudo direitinho no lugar. Minha mãe tem ciúme das coisas dela, principalmente dos talheres que esses talheres... Eu guardei tudo nos devidos lugares. E a roupa também no lugar? Guardei. Onde é que tu botou as facas? Botei no faqueiro. Muito bem. E os gafos? Na gafieira. E meu paletó? No paliteiro. Ah, não dá, rapaz. É, rapaz. Comigo você arrumou uma briga e tem as dias sem botar o pé no chão, rapaz. Que isso? Eu deixei de ficar lá na mangueira, que eu tô me engolindo muita bala de 45, rapaz. Que isso? Ah, rapaz. Só aqui de mumu e é na caneta. Na caneta aqui é uma briga. Que que é, rapaz? Que que é? Mas que boca de favela é essa? Eles querem morrer preto, rapaz, mas acabam com os... Para por isso. Tu tá no meio da rua, tu não tá em casa não, negão. É isso, rapaz. A vida tá dura, rapaz. A maré tá tão brava que o povo vai comer carne tá... Só quando morde a língua, rapaz. É um suor miserável.